Rapazes aí da tropa do Manco, um abraço aí do Papo de Negão, tamo junto Hoje eu vou passar pra vocês aí o nome dos baile e aonde eles ficam Que muita gente aí tá vindo de longe aí, que é meu seguidor E fica perdido no Rio de Janeiro, mano, que aqui é doideira Aqui o nome dos baile agora é tudo nome lá de fora Tem baile da Colômbia, baile do Egito, baile de Paris, baile de... Tem baile de tudo que é lugar Tem alguns baile ainda que rola que não tem nome de país e tal Tipo, baile do Complexo, baile do Complexo é o nome é esse Baile do Complexo, é lá no Relicário Tem outros baile que não tem nome, baile tipo Gaiola Gaiola agora não tá tendo Gaiola, mas quando tinha era Gaiola, não tinha nome de país Mas a maioria hoje em dia dos melhores baile, tá rolando no Rio de Janeiro Mano, é nome de país lá de fora, doideira Então hoje eu vim passar pra vocês isso aí, pra vocês não ficarem perdidos Quando chegar no Rio de Janeiro ou quando alguém chamar você pra aquele baile Você não sabe nem onde é que é, você vai ficar maluco Não adianta pesquisar que só quem é da favela, tá ligado Vou começar pelo baile da Itália, baile da Itália é lá em Itaguaí, rapaz É lá no Complexo da Educação, baile brabo Também tem o baile da Holanda Hum, adivinha, é lá na Nova Holanda, Complexo da Maré Tem o baile da Rússia, lá no Beira Linha, tá ligado Não tem, não tem, é só jogar no Matos O baile do Brasil, parceiro, é lá na Via Show da Treve Pra quem não sabe onde é o Via Show da Treve, é lá na CDD É na Cidade de Deus Baile do Afeganistão, parceiro, lá no Roseral, lá em Belfort Rocha O bagulho é longe, lá o bagulho é doido Baile da Colômbia, um dos mais falados e um dos melhores bailes que eu já curtei, rapaz Ele é lá no Complexo do Lins, lá em Lins de Vasconcelos Baile de Paris, parceiro, Paris, sabe o que é lá no Jacaré, parceiro, lá também é brabo Baile do Egito, lá no Chapadão, parceiro, Chapadão É lá mesmo, tu volta Chapadão de lá, sim Lembrando aí, rapaziada, muito cuidado se você for curtir o baile de favela Porque não é essa belivei não, o bagulho é doido Tem que ter atividade, tá ligado, não tem jeito O governo tá invadindo mesmo, o bagulho tá doido Então, ó, eu tô falando de El de Baile, mas pelo amor de Deus Se você for, toma cuidado, vai com alguém que você conhece da favela Não vai no de maluco não, pra tu não dar mole Sem chegar no bagulho também gravando, tirando fotinha Porque avisando que é proibido em baile de favela tirar foto ou gravar Pra tu não tomar uns colates lá e ficar de bobeira Então, rapaziada, que aí vai, mas vai consciente Tem o Baile de Moscou Um também baile top, top de linha o Baile de Moscou É lá na Rocinha Top, um dos melhores baile de hoje em dia Pra você curtir junto com o Baile da Colômbia Os dois tão palha a palha Um dos melhores baile, acabou gaiola Um dos melhores baile de hoje em dia Tá aí Baile da Califórnia, lá no Vidigal Só playboyzinha dali de Copacabana Papo reto, lá o bagulho é doido Tem o Baile de Dubai Baile de Dubai, rapaziada, é lá na Mangueira Ali perto do Maracanã, Mangueira Não tem erro, jogou no GPS e tá lá Tem também o Baile de Londres, que é lá na Barreira do Vasco E tem o Baile da Arábia, que é lá na Mangueirinha Na Mangueirinha, hoje eu não pai Essa é das antigas Baile da Austrália, que é lá no Turano E tem o Baile da Austriar, que é lá na Formiga Baile da Nova Zelândia, lá no Jacaré Mas calma, é o Jacaré, lá de Niterói Não é o do Rio não Lá de Niterói Tem o Baile da Havaí, que é lá no Morro do Sapo Baile de Berlim, lá no Santuário, rapaziada Lá não é o Santuário da Igreja não Mas depois de beber Aquela voz é com energético Lá no Baile, meu irmão Tu vai confessar todos os teus pecados Tem o Baile lá de Bagdá, rapaziada Lá no Corte 8 Entre outros e outros, que eu nem devo saber o nome Que é, o Brasil é recheado O Rio de Janeiro é recheado de favela Então, rapaziada, o que eu sei são esses daí Se você souber algum que eu não coloquei na lista Bota aí no comentário aí Daquela moral pra rapaziada ficar por dentro dos baile Pô, é ruimzão quando aquela mina te manda mensagem Fala aí, vamos pro Baile da Colômbia Vamos pro Baile do Egito E você fica, caraca, onde é que é o Baile do Egito? Então, não vai ter mais esse risco Agora você já sabe onde são os baile E você vai poder falar pra mulher Se vai ou se não vai Que é o fogo você falar que vai E chegar na hora longe pra caramba Tu nem sabe onde é que é esse baile Pior ainda é você falar pra mulher Que nem sei onde é que é Pô, tu perdeu tua postura de bandido Falar pra ela que nem sabe onde é que é o Baile Então, meu papo já foi dado Eu já ensinei a todo mundo aí Lembrando, rapaziada Muito cuidado, meu Baile Vai de Uber Não vai de carro nem de moto Eu sei que tu vai ficar doutão Vai querer arrastar bilhete pra casa Então, vai de Uber Vai tranquilão Aquelas paradas, atividade Como eu falei Os caras tão entrando em baile mesmo Ó Ó Lembrando que tem outros bailes bons aí Que eu não sei o nome Como o baile lá do Relicário Que é o baile do Complexo Tem o baile do Juramento Tem o baile daqui do Caraca, meu irmão Tô ficando maluco Baile do Faz Quem Quer Então, meu irmão Tem um monte de baile aí Sem o nome de país Só falei isso aqui Porque as pessoas perguntam E vocês não vão saber Porque você não sabe onde é que é Agora já sabe Aí você vai perguntar Negão Qual são os melhores bailes pra você Desses daí Pra você Qual são os melhores Cara, eu vou separar os 5 melhores Desses bailes que eu citei E em quinto Eu fico com o baile do Egito Lá no Chapadão Baile é top É maneiro sim Você pode curtir E tal Muito maneiro Gostei demais Só mina gatinha Mas fica em quinto Tá ligado? Fica em quinto Teve baile que eu zoei mais Talvez se eu fosse outro dia Pra esse baile Eu zoaria mais Sei lá Meu irmão Eu zoei mais nos outros Então eu fico em quinto Mas também tá na frente de um monte Em quarto tem o baile de Paris Lá no Jacaré Ficou em quarto Porque lá é um baile show de bola Mas infelizmente Tem ex-namorada minha lá E tá ligado Ex-namorada Nunca é bom Então caiu de posição Porque tem ex-namorada minha lá Em terceiro tem o baile da Holanda Que é lá na Nova Holanda O baile é maneiro Tem vários DJ brabo Canta vários MC Mas o baile é muito pequeno Eu acho Mas é brabo O baile tá de parabéns Rapaziada lá Mas é muito pequeno E tal É bastante Eu sou negão Eu sou grande Eu preciso de espaço E eu fico igual gorila Suando pra caraca Em segunda Aí tem o baile de Moscou Mas não tá distante do primeiro Tá ligado? De Moscou é brabo Várias preboizinhas Que é lá na Rocinha Mano O bagulho lá é envolvente É top de linha Na verdade eu acho que ele ficou Então empatado com o primeiro Mas eu botei no segundo Que ele é um pouco menos famoso Do que o primeiro Tá ligado? Mas mano Esse baile é brabo Pode brotar lá Não tem estresse nenhum É aquilo Tem a regra Nada de tirar foto Nada de ficar vacilando O bagulho Fica no teu cantinho Bebe tua parada Saiba com quem você mexe Que não tu não vai ter estresse Em baile não E o primeiro Vocês já devem saber O mais falado do momento Depois que a gaiola acabou Simplesmente ele Preencheu o local Da gaiola Junto com o baile aí da Rocinha Que é o baile da Colômbia Todo mundo também já ouviu falar O baile da Colômbia Lá é um baile muito top Junto também com o baile do complexo Tendo o relicário Mas só que aqui eu tô falando De bailes que tem nome de países Então deixei de fora o relicário Se não estaria nessa lista aí Cara Um dos baile mais brabo Que eu já fui Baile da Colômbia Recomendo todo mundo aí E é aquilo Só manter a postura Várias gatinhas Chegou mancando pra ciró Já era filho Alguma vai chorar Então é isso aí rapaz Espero ter ajudado todo mundo aí Da tropa do Banca Agora você sabe do baile Quando a mulher perguntar pra você Aí vamos pro baile Ah da gira Você sabe onde é que é Se tiver dúvida Vem aqui Ver o vídeo De novo Que você vai ver Qual o nome é Onde é que é o baile Aí você fala pra ela Se vai ou se não vai Não tem mais dificuldade nenhuma E rapaziada Lembrando vocês aí Vou fazer um outro vídeo aí Muita gente tá pedindo Sobre o carnaval Estamos em janeiro já Carnaval em fevereiro Qual vai ser meu vídeo Eu vou fazer na verdade Dois vídeos Os melhores carnavais blocos De manhã Que os blocos Mais dois blocos de manhã E um outro vídeo Melhores carnavais à noite Aí o bagulho é doido Se ligou Que tem dois tipos Bloco é uma coisa rapaziada Carnaval de noite é outra Vou falar de carnavais perigosos Carnavais de bate-bola Quem não conhece Que é bate-bola aí Vai saber Que eu vou botar no vídeo Eu sou bate-boleiro Já há cinco anos Seis anos Que eu saio de bate-bola Eu sou bate-boleiro Eu saio nos blocos Eu saio Eu tô de tudo Então rapaziada Vai ter fim Os dois vídeos aí Logo logo Virando o mês Eu vou fazer E pra você ficar por dentro Aí dos meus vídeos Não perder nada Ficar sempre na atividade Nunca dar de bobão Que é a pior coisa Dar de bobão Tu não vai ser mais bobão Aqui com os meus vídeos Aqui tu vai aprender Todas as malandragens Os lugares certos Os lugares bons Tu vai aprender Aqui as melhores coisas Mano Se inscreve no canal Clique em gostei Logo no vídeo aí Que eu sei que tu gostou Tu que não sabia O nome dos bales É obrigatório Clicar em gostei Eu te ensinei Uma coisa que ninguém É te ensinar Pode perguntar aí Só eu sei O nome de todos os bales Eu e quem é de favela Mas quem é de favela Não fala No YouTube Só eu Então rapaziada Clique em gostei aí Dá aquela moral Comenta se souber Algum baile diferente E ative o sininho O sininho é importante Pra caso Eu botar um vídeo novo Aí você vai ver Vai aparecer na notificação Aí no teu telefone No teu computador Onde você tiver Então mano Muito obrigado aí Por ter assistido o vídeo Até o final Quem assistiu aí Tamo junto Um abraço do Negão Fica com Deus E ó Sabadão Sabadão é dia de quê? Sabadão é dia de baile Fui!